Seu colega está remobilizando, muito bem. O esquadrão inteiro está na zona segura. O papel aqui está digno. Tem um repórter chegando na área. Mas está chamando gente daqui agora. Seu corpo é muito gasto... Solicitando voo de reconhecimento. Eu mato alguém aí para pegar o Lodat. O que é isso? Vocês são dois irmãos que ficam jogando junto um do lado do outro. Mas... E aí... E aí... E aí... Na hora Resurgita quase acabando Faz valer a pena Mosquito aliado em ação Combustível do launch acabando Voltando pra base Tá conseguindo as armas boas aqui Tô trocando aqui na maquininha de trocar Armas Bora time, cadê vocês? Dois bombas É Muito bem, seu esquadrão tá na zona segura Caraca Eu tô atirando pra lá embaixo Ele tá aqui ó Ele tá aqui friqueira Hum? É Combustível do launch acabando Voltando pra base E Mosquito aliado ativo Os inimigos mobilizaram o Bode-R Tem Tem caixa de munição Munição e placa Tem mais segundo as chances Tem mais segundo as chances Tem mais segundo as chances Tem caixa de munição com placa hein Cadê? Marcou? Tá mais segundo as chances Tá mais segundo as chances Tem que jogar de fora sem Eu já vou de uma novas lanca Linha blindagem não procede contra a fome Tem um inimigo descendo na área Olho no céu Tem um inimigo descendo na área Cuidado Tem um inimigo descendo na área Tá morrendo Vocês estão Nadia Atenção! Ainda tem um banheiro Caraca a liga nele Olha aí mano, vai morrer no gás O que é o Renan? SMG? Castigando na sua área Tem que ir por marcha e vai pisando? Márcio A zona segura e está longe A zona segura e está longe Basta O menor é a época A gente Bora velho Já acelerou hoje Já acelerou Vem tiro na loja Nossa, eu pinei Não dá pra voltar, dá dinheiro Ele me travou na porra da janela Não no cu Ah, vou morrer Ah, estou tentando ficar maluco Cadê uma aranha? Não Não vai, não vai Tem placa Desceu Vai viado Melhor começar a avançar de uma vez Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá P*** Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Tentei seringar, mas não deu O cara O cara me matou e estava no pé Não dá pra te ver. Suíça na frente do campanário. Na frente do campanário do Suíça. Ele ou você? Boa. 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 Eu vi gente de 2 e de bastão. Será que é mais taurino? Não vou deixar mais taurino. Quero me ajuda. Certo bom. Certo bom que tem. Olho no céu. Vem cá mano, vem cá mano, vem cá mano. Certo. É triplo, triplo. Chegou. É hora de mobilizar e lutar pra valer. Mandando fumaça. Tinha um cara de 12 dando 360. Descansa, descansa, descansa. Que joga com 12 de fogo, ta com que? Caixão. Eu acho que é a mãe e alguma coisa né. Mãe na... Descansa. Sobreviva pra... É, é isso mesmo. É mãe na zona. Puxa, o Michael saquei ele ali. Cala a boca. Esses malditos são uma onda né. Cala a boca manito. Malucos. Malucos meiosos aqui, lá fora da cidade dele. Cala a boca. Cala a boca. Pegada, que quebrada. Cala. Cala. Cala a boca. 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 Finalmente, vingaram No teto tem, lá onde eu caio sempre tem dois Um Alfred Killer Tinha dois aí Ai, tomou de um sniper Não, um sniper Nu Eu vi o friqueira tomando um bombonzinho Eita, três, morreu? Não, fica aí não Fica perigoso da porra Eita 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 Caralho Simples assim Caralho, é simples Tem três, mano Tem três aí nesse terceiro andar Não é mais fácil morrer, mano Tem três, mano Tem três, mano Tem três, mano Tem três, mano Bom, eu não quero eles porque... Com licença Toma Tem três, mano É 3 lá em cima, já falei, cara O esquadrão inteiro tá na zona segura Inimigo chegando na A.O. Deitei, hein? Caralho, meu amigo Passou 2 aí Vou me matar, né? Ah não Ó o cara aqui deitado Boa Tem alguém chegando aqui em cima Primeiro andar tem Reduce na minha marcação Atalha de montinho a caminho Retestidos, ataque de montinho a caminho fora Tem uma caixa de armamento ligada Novo inimigo chegando Preciso de mais cadê-lo Dois no meio Dois no meio Dois no meio Dois no meio F*** F*** A gente tem que ruxar, então os caras ficam voltando lá em cima Tô 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 Esse cara caiu aonde? Por causa dele Inimigo chegando na A.O. Caiu lá embaixo Tô 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 Snipe? Snipe? Debaixo de você. Uma torre. É para comprar caixa. Dinheiro, dinheiro. Solta o dinheiro. O que? É para a loja aqui. É. Olha aqui a minha loja. Olha aqui a minha loja aqui. Olha aqui a minha loja aqui. Ah droga, peraí. Qual loja vocês estão aqui embaixo? Preciso do seu dinheiro, senhor. Não tem loja. Vocês tem que ir lá. É na rampinha aqui em cima. Na transição de um prédio pro outro. Não tem loja. Não tem loja. Tem um inimigo descendo na área. Olho no céu. Aqui na frente? Oi vocês, caralho. Meu Deus, mano. E o que? Ah, no teto. Aqui não tem loja ali. Você está indo. Aí você está indo, peraí. Aqui na transição, não sei o que, não sei o que. Estou numa porra do teto, caralho. Despertar uma das dinheiras. Nossa, mano, ele subiu. Parado, pode ir lá em cima, mano. Parado, parado, parado. Parado aí, Gustavo. Parado. Olha o outro, ele só foi transcendido. Bradíssimo, me mata. Eee, tomei justiça. Pode. Vai pra trás, vai pra trás, vai pra trás. Ela é na torre. Eu não acredito, mano. Ah, mano. Esse cara tá muito suspeito, mano. Olha a tua câmera aí. Esse cara, ele tá muito suspeito. Pode olhar a câmera de vocês aí. Não, espera aí. Não morre não, mano. Não entende que o campo é pra mim, não. Ele não morreu não. Sei lá, na bola não. Se vai remobilizar. Seu companheiro tá de volta na luta. Bom trabalho. Cuidado agora. A resurgência vai abrir. Aí, na direita. Na direita. Aí, merda. E aí, é isso aí. Vai. Deu dei, deru dei. Não morro fácil assim. É esse aí que era o cheater? Não sei aí. Qual é o nome dele? Peraí lá, se eu matei ele. Agora, agora eu enxerguei essa skin. Preciso de munição de médio calibre. Vão pra zona segura. Não, acho que tem que ir embora. Vamos ver. Vamos ver. Vamos pegar a tânia? Tô junto, tânia. Tá bom por cima. Tem duas vezes que você me assa. Também. Mandei a chuva. Bora. E aí, só para analisar Aqui tem, hein? Tá feio, tá feio, tá feio, tá feio Tem um Foi stand-up Minha freama tá aberta Entra aqui Não, 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 não É, de 12 de fogo ali Embaixo, embaixo, 2, 2, 2, 2 2, não desce, não desce, é 2 É, de 12, é um time inteiro lá embaixo Não desce Ah, não adianta falar, né? Eu não quero Esse cara é uma fome Caramba, teto Na base Ele tava doitadinho, mano, do buraco, mano, safado Nossa Já doitado Fez uma figuinha Não tinha pra onde ir, cara Ah, mentira, tá só esperando ele, mano Não sei o que fazer, mano Não sei o que fazer É, cai na loja e comprou bem Não, não tem dinheiro, não vai Isso, segura aí, mata o último Pega aquele turnizinho, né Mata, mata Tá em cima de você Bugou, bugou, bugou Não, não tem isso aí, não Pra que que tu quer sniper, mano? É, pro túnel, se vê, olha o túnel ali, ó É o túnel, se vê, as suas costas Não precisa de quem, não precisa de quem Meu Deus Tem um bague pra mim aqui, não é nada Deixa eu enxergar Pode Entrar no chute, entrar no chute, três, quatro E vim tapete, quatro, entrando no chute, vim tapete Car se movendo Mais um, tá na casa Não, na beira da água tu faz barulho Ai, 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 ai Ai Tá preso Fiquei preso Fiquei preso Fiquei embaixo do barco, embaixo do barco No baixo do barco não consegue respirar Carrega, carrega, carrega Carrega a arma de tiro, cê maluco? X1, 3 tiro. É só ele, mano. Ah, moleque, carreguei vocês. É, cê viu, né, que cê matou ele na última barra? Cê sempre vem descarregado. Não, é um fone, mano, que não carrega a arma. Só pra um treinador mesmo pra ele fazer as coisas certas. Tentei um coach do lado dele. Se fosse porque ele não analisava pra gente, essa porra. Nossa, mano, como não, mano? A finaliza em quanto? Poucas. Hum. Mal agradecido. Algoritmo. Ah, tive que jogar na paciência das águas. Iemanjá. Iemanjá ajudou dessa vez. Mano, eu vou te falar. Tá escuro pra caralho. Na hora que eu escutei porra, eu pensei, porra, tomara que não seja eu, viu? Lá da cozinha, correndo. Caralho, sou eu. Quase que eu não acho controle aqui, viado. Eu fiquei sem vida, mano, quando eu matei o dozeiro. Aí não ia dar tempo de eu sair do mapa e chamar alguém. É, eu vou morrer em vão, né? Vou chamar alguém. Ah, foi, porra, foi melhor, mano. Não joguei nada. Fiquei, ele roubou o kill, hein, mano? Nossa. 1.400 de dano, 6 kills. Tava lá no tudo comigo, porra. Ele roubou minhas kills. O vandeiro trouxou o dobro de dano dele e tacou o rio. Ah, manito. Tu tá com 6 e o cara tá com o dobro de dano dele e tacou o rio. Mano. Eu tô preso, porra. Pega, não é vivo. Debaixo d'água lá, porra. Ele ficou preso mesmo, mas o bonequinho dele parecia estar preso mesmo. Caralho, caralho! 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 10 minutos Cepate a nossa Tá tudo ai, olha Resurgência Não morra e mantenha seu time na luta A base é a carga, não adianta você fazer uma boa execução ou você não pegar tudo. Vai ter que finalizar dois lá em baixo. O que 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 ta roubando minhas kills? Eu tenho o sniper otário, tem um sniper no prédio menor do outro. Ah mano, parece que um dia aqui na parede que bem apigado. O que é isso? É isso? Fica com a gente que vai ficar com o rap. Agora já vai ficar com o rap. Vamos aqui? É isso? Agora já vai ficar com a gente. Muito. Sabe o rap? Não tem o rap. Não tem o rap. É isso mesmo. O colega tá remobilizando, muito bem. Trás-te. Direita. Ah, que merda de arma, que carai. Mais um, mais um. Ah, tá bom! Mais um. Ah, é o pre-killer. Chegou aqui, chegou aqui, paraquedou. Comigo. Marcado aí, quebrado. Três, três. Vou te matar, seu boss. Que isso, amigo? Papai de amor. Acá me chamou de boss, eu não sei nada de hoje. Não, volta aqui. Castigando na sua área. Dinheiro, na caixa. Falta a gente no navio aí, mano. Não gosto de lutar muito lá, não. Ó, pediram uma caixa lá no fundo do navio, na esquerda. Caixa na tua esquerda aí, mano. Percebem? Porra! Porra! Três na esquerda do barco Atrás Tá aqui dentro Chegou agora Eu marquei Deu isso Dois mil e quatrocentos de dano Eu menei uma fio Aí é brabo Não foi da minha parte ali Eu sei o meu velho Eu sei o meu velho Aí negue Começando a negue Vou pegar uma plaquinha aqui Ele tá Ele tá Ele tá camperando de baixa Da entrada de baixa do barco Caralho, chegou gente pra caralho Acabou a bateria do controle Peguei Ah porra Dentro da casinha da torre Tem um cara camperando Ai Porra Que isso Eu belo Cabeu o cara Só tu vivo Friqueiro Com o lugar O cara o Belly Ele não tá jogando Ele tá Ele tá É, ele tava mortado Aí debaixo, debaixo em baixo Ele embaixo Na esquerda mas ele... Ah ele também tem Pode atirar aí. Tem reforços chegando na área. Melhor não usar o laser. Vou ficar ocupada pelo resto da passagem. Tem que ir vindo ali. Embaixo aqui tem. Tem que ir vindo na lava ali. Gás se aproximando. Não, tira as marcações. Não dá pra enxergar. Tira as marcações. Marcação. Meu Deus, cara. Tira as marcações. Meu esquadrão está na zona segura. Mano. Não dá, não dá, não dá. Não sei que marcação. Ah, você está falando aí, não. Olha aí a marcação aqui. Está marcando. Eu estou marcando aqui. Eu estou marcando aqui. Inimigo chegando na A.O. Aí debaixo está a rampa. Mano, os caras estão caindo em cima, nós não. Que parte aqui não adianta para nós. Vamos embora. Pergunto, essa manita. Tá lá ele. Vai me derrubar. Mano. Você está morrendo. . 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 Boa! 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 Bandeu-se brado aí agora! O companheiro tá de volta na luta! Bom trabalho! Já voltaram! Não há sobretomar! É verdade! Atrás de mim, o que? O que? Ó, no fundo ali... Comigo aqui do meu irmão! Não tem uma porra de uma fumaça, mano! Vocês pegaram tudo, vocês põe! Aqui eles tão fechando os dois! O que aconteceu?! O que aconteceu?! O que aconteceu?! Ah, c***, eu c***o ele, cara A gente tá ganhando aqui, Luiz Esse cara tá no control center com a gente Pistão ali, corre Não precisa do control center, uma p***a lá Vocês querem no belt ou eu compro? Não, mano É, eu comprei no belt Defendo a comprevante Ai, os caras trazem aqui na caixa, na nossa caixa Em cima, em baixo Meu controle tá zoado, mano, é até pra cima Ele arma no single No single Ah, tem tripla e tem escuro, mano Tripla e escuro Tem de juntar dinheiro, deve comprar caixa, hein Comprei a caixa de munição lá Caixa de munição Soltar Ah, os caras estão indo ali, ó Pua, fechou pra gente, hein As... a... Cartas de deprimento de amastecidas Segui, mano Afinal Filtro A... Outro pulo em baixo Pula lá no atalho ainda Castigando na sua área Entendido Olha aí Já tá no braço Ó o cara ali na porta, o cara ali em cima, olha lá, o cara, ele tá bem cheio de seus inimigos, vai molhar aqui, você pode acompanhar, é isso aí, você vai dormir aqui, vem, puxa, vai voltar, Acabou a nova munícia, vai, vai, vai. Vou abrir a medica, Inimigo, 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 inimigo Shotei, 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 shotei Quebrado ali Me deletói de cima, André Vai ficar junto Viu, viu, viu Viu, 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 viu Viu Nossa, mano, eu não levantei Tilo do caralho Ah, mano Que droga, velho Eu tinha que carregar as armas, não tinha que fazer Epa, me chamaram de novo Confia Não tem como Salve aí, mano, salve aí Salve aí Sai do gás, sai do cois Sai do gás, não Cai lá no teto, cai lá no teto, agora Vai no outro, no outro Aí Sai do gás Sai da pra você decidir essa parada aí, meu parceiro Só você que pode ganhar esse xixi Caralho Caralho, parceiro Chamou o cara errado, não falei? Na partida passada Que isso Que isso Morre, mas morre atirando, cara Tu não deu a dessa, não Você ia ficar vivo Você ia ficar vivo, hein? Lá que a bunda cai ali, você não viu? Meu Tá falando comigo? Mas é porque tu desceu e tu tomou dano do gás Tu tava com menos vida Cê é doido Tá ali no ar de queda, não Após você rindo, mano Tu morreu porque tu tava tomando dano do gás, mesmo, mano Essa aqui é real, esse Eu não teria descido nada, ele não Eu queria trocar o tiro com aquele cara de cima Aquele cara de cima é a pizza, mano Eu ia descer lá em cima, naquela porta maior E ver se eu pegar alguma injeção, alguma arma Pois é É uma dessas duas coisas servia Checa suas armas e equipamentos, a gente vai mobilizar Eu tô vendo aqui Eu tô montando as low-bought Eu tô montando as low-bought e tô jogando só pra recente É Isso é Rio de Janeiro, porra, não fala como, né? É doida? Não é Aqui foi de verdade, hein É Todas as estações, tá liberado, a mobilização é logo logo É Caraca, eu sei que eu vou matar, eu matei Vamo lá Vai, mesmo lugar, né? A gente tava em posição de campeão ali no barco, vi Pinho, ó A Cifa fechou pra nós ainda Puta que pariu, isso aqui foi foda Ih, olha-se aquelas rodadas aqui Ninguém cai aqui em cima, muito suspeito, time Não, mas caiu lá na casa da vovó Grande R, eu tiro no ar Guardião aliado chega Eita 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 Eu vi um monte de gente jogando de C4 É que o alcance dela melhorou né É que o alcance dela melhorou, né Da hora o play de C4, na real Nossa, naquela época de verdade eu só jogava com ela, mano O cara passava de helicóptero, então eu só jogava ela pro alto Aqui no celular tu não jogou a verdade, mano? Joguei, mas achei muito baia É dinheiro aí Arma personalizada aqui Dites de auto-reanimação ali Arma personalizada aqui Saquei uma SMT Tenha dinheiro Ó a friquelha, se liga Pegando ali embaixo Nossa, vai muito longe Dinheiro aqui C4 é, né? Peraí, tu tá aqui embaixo? Não, mas eu joguei C4 Se liga friquelha, onde eu vou jogar, ó Você tá perdendo o terreno, agiliza Onde eu vou jogar, mano? E aí, mano? É, já eles compraram um bonde Não é possível, mano É sério? Ué, que loucura Ah, você não fez isso, mano Que isso, cara Que isso, Zero Que isso, Zero Vamos na casa da vovó, pegou o cara Rapaz, com a faca de se cortar a pão É assim, a gente nem joga, pô A gente só joga pra matar no final A figura na faca Preciso do low-bound agora Vou deixar o low-bound agora, deve ser morte Tá todo mundo armado já Entrega de armamento, seguindo pra aí Tá lembrado de mim, mano Que isso, o quanto tá fazendo amizade ali Tô aqui na prisão, hein Estação de compra aliada mobilizada Culepzão É, eu tô aí também Eu tô arrumando aí, cara Tem um cara lá do outro lado da prisão Eu peguei o low-bound, tá suave Escotei aquele barulho peculiar Olha lá, cara no helicóptero Matiu a prisão, então? Tá doido, eu tô aqui em casa Sério É uma missão Tá doido Trato com o cuido Cachos de suprimentos assegurados Tá doido, o bagulho é todo Tá doido Vou dar um pulinho lá, de leve E depois eu durou o modo No doubt Olha o vante, hein Tá a galera brigando, né, com a baninha ali Hum, vou participar nessa dúvida aqui O que é isso, meu padrinho? Não, mano, o cara me deu igual a pára, hein Lá, tá no chão, tá no chão Alguém desmaiou tudo, meu No doubt, mano Olha, os caras tão vendo, hein Os caras tão vendo Alguém desmarca o meu doubt, dê Ô, Vandera, meu Deus do céu, cara Um vecal Desmarca o meu doubt Soou? Cuidado, o banco está indo, tá off Ó, os caras tão vendo aqui, ó Onde foi que eu coloquei uma mina? Ah, lá encontrou o center No rapel Dois caras Deitei um Free killer, deitei um Outro que te rushou Não consegui deitar Uhum Quebrar do outro Quebrar do outro Quebrar do outro Ele tá em cima Ele tá em cima? É, tá em cima Hummm Ah, o cara tá em cima, é Isso Derrubei Tá em cima, derrubei Uau, moleque, mano Uau, mano Ah, o cara falou, derrubei, eu fui, caraca Tem quatro lá, não vai não Tem ninguém derrubado lá Derrubei, derrubei, eu em cima Derrubei, eu em cima Confia Um sniper de algum lugar te acertando Esse cara é bom É, eu, pô Tem um esquadro lá em cima mesmo Tem um esquadro da puta Correio pro lado da errado É, os caras guardando a caixa ali Tem um esquadro lá em cima firme Bora subir, pegar eles Peraí, tá subindo, acho bem É, vem, vander, vem, vander Bora E aí, vou pegar? Tem Armadilha lá em cima, viu? Desfiso Tem um monte de armadilha Alicinação acabou Ajustando preços Cologar uma granada Granada lançada Dois, 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 dois Tão os dois na porta Tem, vem, pode vir Tem terra, 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 terra Tão os dois na porta Tão os dois deitado, mano Tão os dois deitadinho Peraí do muro Peguei, né? Pô, vou tentar cair pra pegar meu luxo Ah, mano Que ferrei Ah, caramba Na porta Na porta, na porta É, eu não volto, mano Tinha um caindo lá, mano Pequilha, loja Ah, agora sobe Ah, mano, já era Já era Toma no cu Não bota mais na loja, né Codando Caraca, eu peguei Tch, tem um cara pra caramba aqui, mano Ele escutou a coelho, ele escutou a coelho Será que é, será que é? Tch Tô na casa já Ai, salva então Já aproveita Ah, não tem É, tem Tem, tem Tem não 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 tem não Não tem Não tem Atenção, os inimigos mobilizaram a estação de compra Acho que abriu uma caixa aí, vê só Se não abriu Não, né Castigando na sua área É melhor seguir pra zona segura Ela ainda tá muito longe Boa Vamos Galera, vamos cargar mais uma, caralho Ó, tudo no peito, ó Joga junto Joga junto Tudo no peito, os caras aí, viu A, voltou pra nós Só joga direito Sai da janela Não perde placa E vamos punir os cara que vai vir Falei, mas fala pra não ficar na janela Peguei um, bora Tem dois no teto E um tá esquerdo Passei circuit, gente Olha embaixo, hein Cuidado É que você não falou, cara Não, acabei de regressar Correu os três aqui, time Tá tudo os três ali O que eu deitei, morreu Estão aqui embaixo, eles Esse já ajuda aqui Plata aqui, ó, plata, plata Cadê, cadê Cadê, cadê Cadê, cadê Passou, né Olha Aqui, tem um, o outro tá marcado Tem dois 28 Vocês aí Boa Família Boa Caralho Isso aí, pô Escuta a calma Escuta a calma Isso aí, galera Olha lá Quem salvou Olha lá Freekiller me salvando na finalzinha Me salvando na finalzinha Cara, tu que tava dançando ali no final, eu pensei que era o Freekiller É Não, eu matei dois caras e a manuta o terceiro Tem as ameaças, ainda tem um por aí, vamos tirar você daí Boa, galera O que é isso? O que é isso? A última, agora é a última O que é, cara? Sobrevivente, cê é louco Passei o jogo Olha aí, traficante Mas aí, fala aí, eu salvei o jogo ali, quando eu comprei vocês no final Foi, eu tava vivo Pandera contribuiu de novo Ô, eu matei um nada hoje Foi uma grande contribuição para a loja A loja do jogo agradece É, desbloqueei até uma camuflagem dela